Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. É uma alegria poder falar com os irmãos nessa manhã e iniciar nosso dia vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder viver Jesus, porque para nós o viver é Cristo. Deus te abençoe, espero que você esteja bem e estamos enfrentando crise após crise, mas estamos vencendo pela fé um dia de cada vez. Cristianismo é 100% Jesus. Cristianismo, compreendido de uma maneira plena e correta, na luz das Escrituras e na luz da nossa experiência com a presença de Cristo em nós, a gente entende que Jesus é tudo. Eu queria ler um trecho, antes de ler a devocional, que eu vou citar dentro da devocional, que se encontra em Colossenses capítulo 1, que descreve o espaço que Jesus ocupa no plano do Pai, no plano de Deus, no universo e na sua vida e na minha vida. Os teólogos consideram que o que eu vou ler aqui é o ponto alto da teologia cristã revelada no Novo Testamento, no sentido, dentro de uma das cartas do apóstolo Paulo. Eu concordo que o que está escrito aqui me leva a crer realmente que Jesus é 100% do cristianismo. Diz assim, começando em versículo 15 de capítulo 1 de Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu desafio você a ler esse trecho, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até versículo 20. Eu desafio você a ler isso com a mente aberta e não ter que ajustar o espaço que Jesus ocupa na sua vida e no plano de Deus, porque Deus achou bem, bem para você e bem para mim, que tudo, toda a plenitude residisse, vivesse em Jesus. Isso é a melhor coisa no universo para nós. A presença de Cristo que agora habita em nós, 100% Jesus. Agora, com esse pensamento em mente, deixo ler uma devocional que eu escrevi anos atrás, porque eu estava sentindo o impacto dessa postura de Jesus. E o título que eu dei para esse devocional é Jesus cristianizará tudo. Jesus cristianizará tudo. O cristianismo compreendido corretamente é 100% Jesus. Nada pode ser verdadeiramente cristão se não por ele. Somente aquilo que Jesus inspira e sustenta, qualifica para ser descrito como cristão. Então, com convicção, oramos e pedimos que Jesus cristianize tudo e todos. Jesus deixou muito claro para os seus primeiros discípulos que sem ele nada poderiam fazer para o mundo ser cristão. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. A palavra nada realmente para um debate, porque não deixa espaço para negociar ou contestar. Remova Jesus de qualquer ambiente e o cristianismo desaparece. É também correto dizer que o universo no qual vivemos é originalmente cristão e será eternamente cristão. As lindas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses 1, capítulo 1, versículos 15 a 20, não deixam dúvida que Jesus cristianizará tudo que ele perdoa, inspira e sustenta. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando apresentamos Jesus a alguém, estamos apresentando a realidade que sempre existiu e sempre existirá. Quando encorajamos pessoas a aceitar Jesus, estamos convidando a participarem na vida eterna em união de espírito com Cristo. Se alguém receber Jesus, ela será cristianizada pelo perdão, inspiração e apoio de Jesus. Nada melhor de Jesus poderia acontecer na vida de uma pessoa. Ele sempre aperfeiçoa tudo e todos que têm união com ele. Jesus está neste momento no processo de cristianizar tudo com o seu poder e presença. Em Cristo, seremos um com Deus. O universo está gemendo com alegria, aguardando o fim dessa obra perfeita de Jesus ser tudo e todas as pessoas nas quais Jesus habita estarão presentes para celebrar a reconciliação de todas as coisas. A cristianização de tudo. Eu sei que em nosso mundo, onde pessoas têm medo que uma religião quer dominar a outra religião e pessoas querem que toda religião seja respeitada, talvez seja um pouco difícil para a nossa maneira de pensar hoje em dia dizer com tanta clareza que o universo é originalmente cristão. e sempre será. Mas lembre-se do que estamos dizendo. O universo é de Cristo. O universo foi criado por ele e para ele, porque foi do agrado do Pai. Foi o Pai, achou bem, Deus achou bem, fazer tudo visível que existe. É importante ter o seu início e sua sustentação em Cristo. Por isso, a plenitude de tudo que é divina é em Cristo Jesus. Habita em Jesus Cristo. É impressionante como, lendo esse trecho, a gente tem que parar e fazer isso bem mais pessoal. Jesus cristianizará a minha mente e a sua. Jesus cristianizará as minhas emoções e suas. Jesus cristianizará as minhas vontades e as suas vontades. Jesus cristianizará as minhas mãos e as minhas mãos e os meus pés. Ele quer cristianizará a minha ética, a minha qualidade de ser vizinho. Ele quer aperfeiçoar, cristianizará o meu perdão e a minha capacidade de amar. Quando a gente fala a cristianização de tudo e Jesus é 100%, ouça cristianismo. Cristo é uma pessoa, não é uma teologia ausente que a gente acumula, mas uma pessoa com quem nós estamos lidando que morreu por nós e vive em nós. Se alguma coisa se transforma em uma coisa que a cristianização de tudo, isso quer dizer que ela está sendo alinhada de novo com a vontade, a mente, o amor de Deus. cristianismo é a experiência de Cristo encher o espaço dentro de nós e fazer de nós um espaço, um espaço cheio da presença do amor de Cristo. estamos nesse processo de voluntariamente cooperar com o cristianismo, que é Cristo Jesus. Eu preciso me oferecer como sacrifício vivo, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, que faz sentido eu fazer, é meu culto racional, a Bíblia diz, é faz sentido, sendo que ele é tudo e Deus deu para ele toda autoridade nos céus e na terra. faz sentido, faz sentido, eu quero viver onde eu vivo, num ambiente cristianizado, onde Jesus está. Por isso o apóstolo Paulo, ele lamenta, ele fala em Gálatas sobre os discípulos de Jesus, irmãos, eu sou uma mamãe sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado em vocês. É uma outra maneira de falar, Jesus cristianizará tudo e todos. Oferece-se para essa realidade que já existe, que é Cristo, que é o princípio e o fim, aquele que fez a reconciliação e trouxe para nós a paz. Eu gosto muito dessa ideia, Jesus cristianizará tudo. E eu gosto dessa oração, Jesus, por favor, transforme tudo em mim para ser algo, alguma coisa cristã, porque nasceu no Senhor e isso sustenta no poder do Senhor na minha vida. Transforme meu olhar para até que seja um olhar cristão. não uma religião, não uma religião, não uma religião, o seu olhar, as suas palavras, as suas vontades, seja feita a sua vontade na minha vida, porque eu sei que a sua vontade é a vontade do Pai e do Espírito Santo. me leva a ser um com o Pai, o Filho e do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Me faz mais cristão hoje do que ontem. Em todas as áreas da minha vida. Manifeste que o Senhor é 100% do cristianismo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Pensem nessas coisas. A gente fala, se Deus permitir, amanhã de manhã de novo.